Fala suas lindas, tudo bem com vocês meus amores? Gente, no vídeo de hoje eu vou indicar aqui pra vocês 6 cremes de pentear, spray, finalizador, leave-in, então vai ter uma mistura, eu acho que não tem nem creme de pentear, tá? Mas tem leave-in, tem spray, então eu vou indicar aí 6 dos que eu mais gosto, que eu mais uso hoje aqui pra vocês. Então já deixa o seu joinha aqui, já se inscreve no canal se não for inscrito e bora começar esse vídeo aí de indicação. Então a gente vai começar pela Dona Salon Line, gente, olha só, eu vim indicar esse daqui, apesar de ser da linha Tô de Cachos, menina, vou deixar um videozinho dele passando aqui, tá? Apesar de ser da linha Tô de Cachos, ele serve pra todos os tipos de cabelo, inclusive ele tem até a fotinha aqui, ó, pra curvaturas 2A, B, C, 3A, B, C, 4A, B, C, ou seja, pra todos os tipos de cabelo. E ele tem aí proteção térmica, então se você usa secador, chapinha, você pode lavar o teu cabelo, aí quando você for pentear, você passa ele, você pode finalizar como você quiser, você pode deixar secar naturalmente, você pode usar secador, chapinha, como você quiser, tá? Tem até a fotinha aqui, ó, das curvaturas do cabelo. Se você tem dúvida aí de qual é a sua curvatura, aí eu tô mostrando aqui pra vocês a fotinho de como funciona cada curvatura, tá bom? Ele tem aí na composição, meninas, o Depantol, que dá uma hidratação de longa duração, acidez e brilho. Tem a babosa, que é rica em vitamina A, B1, B2, B3, B6 e auxilia na formação dos cachos, então se você é cacheada, ele vai ajudar aí o seu cabelo a ficar mais formadinho, sabe? Com os cachos mais bonitinhos, mais certinhos. O óleo de coco, que é rica em vitamina E, ômega 6, 9 e ácido dos graxos. E tem um mix de silicones hidrossolúveis. Aí, como eu disse, ele é super facinho de usar, terminou de lavar o cabelo, antes de pentear é só você burrifar ele no seu cabelo inteiro e despentear. Ele tem cheirinho de coco, tá, gente? Cheirinho muito gostosinho de coco, eu amo. Eu tenho vários, assim, acaba, eu compro, acaba, eu compro, porque ele é perfeito. Gente, eu toda hora tento esconder minha raiz aqui, que vocês veem, ó, que minha raiz tá ficando em pé, né? Quem perdeu aí, eu tive alergia ao Enê, não tô podendo usar Enê, tô tratando meu couro cabeludo e, ó, eu não consegui aplicar até alisar, então tá o ó. Não reparem, tá bom? Mas isso aí, vocês já estão sabendo que eu já postei aqui no YouTube, nos stories, então, vamos prosseguir com o vídeo. O próximo leave-in, creme de espécie, ah, tudo aí que eu vou indicar pra vocês hoje é esse aqui, pelúcia. Como vocês sabem, eu uso muito ele, tanto nas aplicações de Enê, eu usava ele pra proteger as pontas, e também como finalizador, tá? Ele pode ter as duas funções, tá? Na hora que você for aplicar Enê, você protege seu cabelo com ele, e na hora que você for finalizar, pentear, você protege com ele. Ele não possui proteção térmica, tá bom? Ele vem com extrato de jabuticaba, tem ação condicionante, ele doa muito brilho pros cabelos, ele dá aquele efeito cintilante, sabe? Quando você passa a mão no cabelo, você sente o cabelo bem macio, bem gostoso. Ele possui aí essas duas formas de usar, que é bem interessante. Então aí, quando você for aplicar o Enê, se você usa Enê, você passa ele no seu comprimento e pontas antes de aplicar o Enê, e se você não usa Enê, você pode usar também como creme de pentear, tá? Finalizador aí de boa, que não tem problema nenhum. Ele tem um cheirinho muito gostoso que fica no cabelo também. O que eu vou indicar, gente, é o que eu estou mais usando ultimamente, por quê? Porque eu estou tendo que secar meu cabelo com secador, porque além de estar com problema no couro cabeludo, gente, recentemente eu tive começo de pneumonia. Como está muito frio, eu não posso ficar deixando o cabelo secar natural, né? Então, quando eu lavo, se não está muito quente, eu estou secando com secador. Então, eu estou usando esse bonitinho aqui, ó, que é o Plástica dos Fios da Glatten. Ele é maravilhoso, ele tem aí a proteção térmica, é um gold list, proteção intensa, brilho arrasador, ele protege do calor de prancha e secador, tá? Ele facilita a escovação, se você for fazer escova, eu não escovo, tá? Eu só seco. Mas se você aí precisa fazer escova, chapinha no seu cabelo, ele vai facilitar essa escovação. Ele vai fazer com que a escova, ela deslize com mais facilidade nos seus fios, tá bom? E ele é termoativo, tá? Ele tem aí na sua composição óleo de jojoba, ele tem queratina, ele tem colágeno. Então, ele é um finalizador bem gostosinho, tem um cheiro muito, muito, muito bom e fica no cabelo também. Todos esses finalizadores que eu vou mostrar aqui pra vocês, o cheirinho fica no cabelo, tá bom? É incrível, gente. Eu amo. Então, sempre quando eu vou secar o meu cabelo com secador, eu uso ele ou um outro que eu vou mostrar logo, logo. Mas eu estou usando mais esse ultimamente, tá bom? Aí, outra coisa, gente. Como eu estou com problema no couro cabeludo, estou tratando, tá? Junto com uma tricologista, tá? Eu estou passando com especialista, então eu estou passando remédio no meu couro cabeludo. Então, quando eu vou secar, eu não posso secar com jato quente. Eu estou usando aquele meu secadorzinho que eu mostrei pra vocês, que é bem fraquinho, e estou usando no mínimo ainda. Então, ele é mais fraco ainda, tá? Está bem mais fraco ainda. É quase gelado, mas não é gelado pra eu não ficar doente. Eu deixo no morno, tá? Não deixo no quente, porque eu não posso colocar coisa quente aqui no meu couro cabeludo, tá? Eu não posso nem tomar sol no couro cabeludo. Então, eu estou fazendo com jato morno mesmo, e mesmo assim eu uso protetor térmico, porque não pode deixar de usar protetor térmico. E se você está com o seu couro cabeludo irritado, que eu vi muitas meninas falando que está com alergia também no couro cabeludo, não usa fonte de calor, tá? Deixa o secador no morno, tá? Não usa ele quente, pelo amor de Deus. O próximo que eu vou indicar pra vocês, gente... O próximo que eu vou indicar pra vocês, gente, é esse aqui, ó, da Mr. Hair. Ele é líquido, tá? Então, ele é um sprayzinho, e ele é muito, muito, muito perfeito, porque ele auxilia na secagem mais rápida do cabelo, tá? Assim, o que o seu cabelo fosse demorar, vai... Vamos dar um exemplo. Você demora 20 minutos pra secar um cabelo. Aí, com ele, você vai demorar 10, sabe? Ele acelera muito a secagem dos fios. Eu acho isso muito, muito, muito incrível, tá? Ele é um fluido termoativo. Aí, ele tem vários benefícios que eu vou ler aqui pra vocês, ó. Efeito progressivo, ou seja, ele vai dar aquele efeito da escova. Se você escovar o seu cabelo, o efeito da escova vai durar muito mais. Quanto mais você aplica, mais tem o efeito liso e ele não possui química, tá, gente? Pra deixar claro. Ele forma uma película protetora. Ele protege os fios até 5 lavadas. Então, até 5 lavadas, você tá tendo a proteção ali no seu fio, tá bom? Ele é um fluido termoativo. Ação antifreeze, proteção térmica, blindagem dos fios. Repara as pontas duplas, secagem rápida. Restaura as cutículas, bloqueia a umidade do ar e não agride os fios, tá? Então, é um ótimo protetor térmico, principalmente pra quem faz progressiva. Ele vai ajudar aí a prolongar o efeito liso da sua progressiva. Então, se você usa progressiva, você vai amar esse protetorzinho térmico, tá bom? Tem esse também, gente, da Fina, que eu uso e amo. Eu sempre falo dele aqui pra vocês também, que é o liso demais. Os benefícios dele são bem parecidos com o da Mr. Hair, tá? Ele tem 17 benefícios. Não possui química também, tá? E todos aqueles benefícios que a gente viu no da Mr., a gente viu aqui também, ó. Efeito liso. Quanto mais você usa, mais liso seu cabelo fica. Protege dos danos causados pelo calor. Bloqueia a umidade. Protege do frizz. Sela cutícula. Prolonga o efeito liso. Reparação de pontas duplas. Desembaraça os fios mais fácil. Nutrição e restauração dos fios. Proporciona um brilho intenso. Acelera a secagem. Deixa o cabelo com um toque sedoso. E é indicado para todos os tipos de cabelo. Livre de químicas e possui proteção térmica, tá? Então, também é bem legal. Principalmente pra quem usa progressiva. Pra manter o efeito liso aí por mais tempo, tá bom? E por último, e não menos importante. Esse aqui, gente, da Paula Kuhlmann. Eu não sei pronunciar o nome dela certinho, tá, gente? Perdoa aí. A Paula, gente, era uma terapeuta capilar, tá? Ela é formada em cosmetologia. E ela cria os seus cosméticos. Ela cria cronogramas capilares. Eu já usei cronograma capilar dela. É perfeito, tá? E ela tem agora esse protetor térmico. Que eu tô usando também. Estou amando. Eu usei no cabelo da minha mãe. Quando eu fiz progressiva na minha mãe. Ficou perfeito também no cabelo dela. Eu gosto de testar todos os produtos que eu tenho aqui, gente. Não só no meu cabelo. Mas no cabelo da minha irmã. No cabelo da minha mãe. Pra ver o resultado que vai dar no cabelo delas também, tá? E ontem eu testei no cabelo da minha mãe. Ficou perfeitíssimo. Então, gente, eu super indico ele. Ele é maravilhoso. Ele também tem aqui, ó. O efeito de brilho espelhado. Ele bloqueia a umidade do ar. E prolonga o efeito liso da progressiva. Todos esses assim em spray, gente. É legal. Tirando da Salon Line, tá? Eles são legais pra quem usa progressiva. Porque eles vão auxiliar a manter o efeito liso dos fios. Ele possui química, Karina? Não. Ele não possui química, tá? Mas eles possuem ativos aí. Que vai auxiliar em prolongar o efeito liso dos cabelos, tá? Então, se você usa progressiva. Se você usa botox. É interessante você ter um desses fluidos aí na sua casa. Guardadinho pra você passar no seu cabelo. Eu gosto muito de passar. É o que eu disse. Normalmente eu não faço escova. Eu não faço chapinha. Eu passo e deixo secar naturalmente. Mas eu amo usar, gente. Porque eu sinto que o cabelo fica mais sedoso. Fica com mais brilho. Fica mais macio. Mesmo sem ativar com calor, tá bom? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Vou trazer mais vídeos aí pra vocês de indicação. Como lá no meu post sobre a minha alergia. Muita gente pediu vídeo de acabados do mês. Vídeo de indicação. Então eu vou continuar trazendo os vídeos aqui de indicação pra vocês, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.